É uma canção que fala de você Que me reduz o traço Que me arrebenta o aço Eu passo, passo pelo corredor Numa motocicleta Marcando todo o veludo vermelho no chão Ai, garupa Deixa eu gostar de você Se o momento já se foi Eu ainda não acabei Deixa eu gostar de você Eu tenho medo, cuspo em tudo Só não cuspo no chão e no violão Ai, garota Deixa essa estrada passar Nossos elmos, vasos comunicantes Podem um dia se beijar Sai chão, sai medo Vai, giro, vai A velocidade, a sobremesa da noitada vulgar E fazer amor Tornarei Se me agrupo Deixa eu gostar de você Eu tenho medo, cuspo em tudo Só não cuspo no chão e no violão Vai, garota Deixa essa estrada passar Nossos elmos, vasos comunicantes Podem um dia se beijar Sai chão, sai chão Sai chão, sai medo Vai, giro, vai A velocidade, a sobremesa da noitada vulgar E fazer amor na areia Deixa eu gostar de você